Na semana passada, estive em Washington, na capital dos Estados Unidos, participando de um evento que a XP organizou em paralelo às reuniões do FMI para aproveitar ministros da Fazenda, presidentes de bancos centrais de diversos países que estavam por ali para fazer reuniões e eventos com os nossos clientes institucionais. Foi uma semana de muito debate, muita discussão sobre os futuros da economia global, dos mercados e uma semana que foi bastante movimentada também, com taxas de câmbio se desvalorizando bastante e taxas de juros subindo. Dois foram os principais temas debatidos por lá. O primeiro, as tensões geopolíticas, que mexem com preços de commodities e trazem incerteza com relação a custos de produção global. E o segundo tema foi taxa de juros e a capacidade dos bancos centrais normalizarem a política monetária. Para lembrar, as taxas de juros caíram muito fortemente durante a pandemia, depois voltaram rapidamente para combater a inflação. E agora a grande discussão é quando o Banco Central americano consegue começar a reduzir os juros. E as sinalizações dadas principalmente pelo Jerome Powell, presidente do Fed, a inflação ainda está muito alta e eles não têm confiança para começar o processo. Se os juros ficam mais altos, as ações sofrem, os títulos públicos também sofrem. Isso sinaliza juros mais altos também para países emergentes como o Brasil. O presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, fez um evento lá conosco, transmitido pelo YouTube, mostrando que ele já não tem mais tanta confiança de que a próxima decisão de juros será uma queda de meio ponto percentual, como eles tinham sinalizado na ata do último cupom. As incertezas globais subiram, a menor capacidade do Banco Central americano de cortar juros, mas também algumas incertezas fiscais aqui dentro. A meta de superávit primário para o ano que vem foi reduzida para zero. Muitas medidas de aumento de despesa tramitando pelo Congresso. Isso se traduz em maior pressão inflacionária na ponta. Isso deixa também o Banco Central mais conservador. Essa sinalização não necessariamente diz que haverá uma redução do ritmo de corte de juros, mas ela pode acontecer. O Banco Central preferiu ganhar graus de liberdade, abrir as opções para que ele possa reagir, dependendo de como esse cenário de incertezas evoluir. A gente viu a taxa de câmbio bater lá 5,30, depois voltou um pouco. É muito difícil saber se ela vai voltar a normalizar até perto de 5 ou se vai continuar mais pressionada. Este quadro todo reverte um quadro benigno que foi identificado lá no início do ano. As commodities estavam caindo, as pressões inflacionárias estavam caindo. Isso sugeria que a inflação ia ser mais baixa, que haveria uma convergência da inflação mais rápida para a meta. E a taxa de câmbio vinha se valorizando. Muita gente dizia que podia chegar em 4,5 ou até abaixo disso. A nossa projeção era 4,70. Esse cenário positivo lá do início do ano se reverteu. O câmbio não só não se valorizou, como voltou para cima de 5. E as commodities voltaram a subir, gerando novas pressões inflacionárias. Diante desse quadro e diante do quadro de crescimento mais forte aqui dentro, incertezas fiscais, nós acabamos também revisando o nosso cenário. Primeiro, revisão de crescimento. Mais estímulos fiscais, mais medidas para crescimento em diversas áreas da economia. A taxa de câmbio, como eu falei, a gente projetava 4,70, acabamos revisando para 5 por conta desse ambiente externo mais desafiador. Crescimento mais forte, câmbio mais valorizado, mais pressão inflacionária. A projeção de inflação sai de 3,5, vai para 3,70. E diante desse cenário, também em linha com a sinalização que o Roberto Campos deu lá em Washington, nós revisamos o nosso cenário de juros. Tínhamos meio ponto de queda na próxima reunião, depois cortes de 0,25 até a Selic chegar em 9. Já estamos achando que a Selic não vai conseguir chegar tão baixo. Mudamos de 9 para 10, que aliás era a projeção que nós tínhamos no final do ano passado. E revisamos a queda da próxima reunião para uma queda de 0,25 ao invés de uma queda de 50. O Banco Central vai mais devagar, acaba terminando com uma taxa de juros um pouco mais alta para contrarrestar esse crescimento interno mais forte, que pressiona a inflação, e a taxa de câmbio mais desvalorizada por conta das incertezas externas. Os detalhes dessa revisão de cenário nós colocamos numa nota que está lá no nosso site de conteúdos. você acessa no link aqui da descrição desse vídeo.